As imagens mostram a hora que a janela é arrombada e eles entram na casa. São duas pessoas que logo vão na geladeira. O proprietário da chácara que fica às margens da BR-158 conta que não foi a primeira vez que o local foi visitado pelos amigos do alheio. Eles estouraram a janela lá e foram direto na geladeira. Foi o principal prejuízo? É, porque daí estourou o alarme e eles acabaram fugindo daí. Já foi a polícia? Sim, a polícia foi lá, fiz o BO, deixei as imagens com a polícia lá. É a primeira vez? Não, já teve outras vezes. Mas agora fazia tempo que não mexiam. Mas é importante você ter essa proteção que é o alarme e as câmeras. É, na verdade sim. As câmeras ajudam bastante, ajudam o alarme. Porque eles disparam, geralmente eles se assustam e vão embora.